Uau! Ei, KD! Aí, só! Então tá! Quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Quando no poder pisar mais na avenida Colando as minhas pernas no poder e aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba e trágua que mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir, deixa essa vista mais nova O meu pedido final A gente me despedir, deixa essa vista mais nova O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feio de samba De samba pra agir de samba Quando no poder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas no poder e aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba e trágua que mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval E antes de me despedir, deixa essa vista mais nova O meu pedido final Antes de me despedir, deixa essa vista mais nova O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra agir de samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra agir de samba Uau! Então tá! Obrigado! Obrigado! Eu já fiz isso que foi bem pequeno, mas foi passando. Eu sou a Maria Santiavo, do T 한국. Trata-lhe, deslada a movie, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Você está aí. Não, não, não. Vamos lá. Vou falar de você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas hoje é uma caixa de pincel. Sou o que? José Roland Ronaldinho Onde está Roland Ronaldinho? Nesta vez, outra vez? Nesta vez eu traho ele Diz o número 1 Mentos... São os diferentes nos visitar Não estamos interessando São os diferentes Descóris, os diferentes nós Não estamos interessando Nós não estamos interessando Agora você fica aqui Como você fala? Não é isso aí São os diferentes Eu não entendi uma palavra. É o nosso Santa Claus. Sani, é o seu Santa Claus. Ah, o seu Santa Claus. É um grande. É muito lindo. É muito lindo. Nós vamos fazer o que é a festa da Saba. Nós vamos fazer a festa da Ravinha. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Agora é a mesma. Agora é a mesma. Agora é a mesma. Esse conteúdo de poder é him. Mas, o que você precisa de lá? Não. É muito importante. Que isso é meu irmão. É muito importante para primeir. Nós temos que ficar assim. Não vai me dizer que não é muito inteligente. Por primeira vez, a pessoa brasileira. Devemos ouvir o outro. E não vai me dizer que é tão pouco. Eu não vou falar sobre isso. É aquela relação entre o outro e o outro. É que ele procurou. É porque eu não vou falar sobre isso. É porque eu não vou falar sobre isso. Você não precisa, mas não, por favor. Essa é a primeira coisa que você fala sobre você Essa é a primeira coisa que você fala sobre Lucas Lucas tem que ter problemas de vida Eu falo que é um homem humano Eu falo que é um músico Isso é um homem humano Isso é um homem humano Não tem problema Não tem problema Eu falo tudo Obrigado Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que você decidiu, ela tem uma pergunta, por que você aceitou e decidiu fazer isso juntos? Para nós é um prazer muito prazer estar aqui na primeira vez que estávamos juntos para jogar em Batumi. Os caras foram incrédulos por energia alta e tudo. Nós amamos vocês, Georgianos, porque nós jogámos em todo o mundo. E em Georgianos foi a primeira vez que realmente nos sentimos como uma família. Diga-lhe, sim. E foi uma sínergia muito boa entre San e Katie. E você, eu e os caras. Nós decidimos, sim, os caras. E decidimos para os caras todos os que se aliment Forças. E nos fundos juntos juntos juntos. E sem esses concertos nós fizemos juntos. Ok... É isso aí, é diferente, certo? É isso aí, nossos caras foram algo assim. Nós não estamos fazendo só uma coisa. Nós estamos fazendo com consistency. Estamos fazendo com relação ao trabalho no Brasil. Nós somos outros caros. Então, eu não imagino que isso pode acontecer. Sim, eu quero dizer que é o que você está com a grande maioria. Olha, isso é o que você está dizendo. Olha, vamos lá. Isso é o que você está fazendo. Isso é o que você está fazendo. Isso é o que você está fazendo. E aí você está fazendo informática. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Você pode cantar outra música com você? Um abraço, é uma espécie de estresse. Eu não sou um suizador, mas não é muito bom. Eu vou fazer um abraço aqui. Não, não é. Não é uma espécie de estresse. Estamos com uma espécie de estresse. Nós não podemos fazer isso. Esse é o outro. Um outro chão? Outro chão. A CIDADE NO BRASIL But sleeping in your worries and pain, a spirit's love But again every time you spin in the night, so yeah Cause the sex takes me to paradise, cause the sex takes me to paradise When it shows up, so yeah Cause it makes me feel like I belong here in one For too long, for too long Cause it makes me feel like I belong here in one For too long, for too long Ah yeah yeah, ah yeah 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 Ah yeah yeah, ah yeah 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 Am I on my feet, love, Americans Am I gonna put my heart in life Open your port gate, cause I can make this heat alive And right this is where they won't understand, no one knows Cause the sex takes me to paradise, cause the sex takes me to paradise When it shows up, so yeah Cause it makes me feel like I belong here in one For too long, for too long Cause it makes me feel like I belong here in one For too long, for too long Can I just taste this thing here? Speak my wrist if I taste this here? . . . . É assim que a pessoa inspirou as pessoas, não sei bem. É bem, é bem. Você quer dizer que eu sou a Adena da Mártla da Mártla da Mártla? Eu quero dizer que a gente já viu. É, o Mártla da Mártla da Mártla, eu sou a Raúlis do Ságana, eu só estou. Cuidado, eu sou uma criança, ela está. A gente está muito boa. Então ela quer dizer que a gente está aqui e como a Mercedes-Las agora, a gente está um médico. Ele diz que a gente está há muito açúdante. Então ele vai ser gostando. Você não está assistindo? Eu falei assim, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei que é o que é o que você quer dizer. Eu sei que você quer dizer. Eu sei que é isso. Um pouquinho mais tarde. É um lugar de ouvir. É um lugar para você, quem é? Ele era um lugar para você. Você é o primeiro. Você gosta de você, eu acho. Você gosta de você. 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 Você gosta de você.